Ser feliz é crime? Se for, somos culpados. Quando juntos parece que o mundo toca uma sinfonia Que só nós dois sabemos dançar. Você segue os meus passos, e eu sigo os seus passos. Seu cheiro é luz do meu caminho, no qual sempre te enxergo, pra me acompanhar. Você tem mágica na voz. É como se cada palavra que de você sai fosse uma instrução. E eu apenas tenho a oportunidade de obedecer. Sou o teu súdito amor. Se sou bruto, você é calma. Se sou calmo, você é linda. A rouquidão da minha voz, que você ouve nesse momento. Eu sei que é como uma noite entrelaçada, de amores. Por ser simples, você torna tudo mais interessante. É como se conseguisse extrair o pior do melhor. Eu sei que as costelas que vendem em Woutback são maravilhosas. Mas é incrível como a gente se diverte tanto comendo batata frita e assistindo um programa qualquer. Tua presença é calmante pra mim. Eu temo uma mente de vulcão em erupção. É engraçado. Acho que você causa amnésia em mim. Sempre que estou com você, eu esqueço do resto do mundo. Seus convites são inegáveis. Suas vontades, suas vaidades põem abaixo toda a minha arrogância. A gente não se possui, a gente não se pertence. A gente simplesmente é um para o outro. O amor da vida um do outro. Colecionamos a nossa vida feliz. Pois sabemos que o amanhã não existe. Sem um ou outro de nós. O que nos leva a crer que hoje é o dia. Mais precisamente agora. É o momento ideal para eu te dizer. Eu te amo. E eu te amo, afinal. Nós entendemos como excelência nossos corpos. Estabelece em diálogo. Temos todo o universo à nossa frente. Cheio de oportunidades. Para entregarmos um ao outro o nosso amor. Mesmo sem frequentar aulas de teatro. Você protagoniza os meus sonhos. Estar com você faz parecer que estou sonhando acordado. Somos indefinidos. Inenarráveis e imprevisíveis. Não nos completamos, meu amor. Nós nos transbordamos de amor. Você é a mágica da minha vida. O meu pozinho mágico de pirlim-pim-pim. O meu eterno I love you. Te fiz essa mensagem com todo carinho. Espero que você tenha se deliciado ao som da minha voz. A voz desse mineirinho apaixonado. Que tanto te ama. Tudo que peço é que se inscreva em nosso canal. E abra o seu coração. Nos comentários. Te amo, meu bem. Você é tudo pra mim. 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 Você é tudo pra mim.